Boa noite pessoal, hoje eu vim gravar a tag e se todos os meus perfumes sumissem, aí eu fiquei pensando assim, eles querem saber assim quais os perfumes que eu compraria novamente, aí eu fui pegando, Nino, fiz uma lista absurda assim, só com os que eu tenho aqui, fora os outros que eu gostaria muito de comprar, que eu não tenho ainda mais, deixa eu ajeitar esse cabelo, ó gente, desculpa a iluminação viu, porque como tá de noite, tá tudo apagado aqui atrás assim, então não dá, mas vamos começar com os perfumes que eu compraria novamente, então quais são os meus realmente queridíssimos, os que eu não conseguiria viver sim. Em primeiro lugar, o Burberry, esse é o segundo frasco que eu tenho e com certeza quando ele acabar eu vou querer outro, esse é o meu cheiro, é o cheiro que eu amo, é assim, o cheiro que eu mais adoro na minha vida, já tem uma resenha dele aqui no canal, então quem quiser assistir é só procurar, certo? Então o Burberry seria o primeiro, deixa eu ir colocando pra cá, o Giacomo também, esse também já é o meu segundo frasco e com certeza não será o último, enquanto o Giacomo existir, ele vai fazer parte da minha coleção, 100% das vezes assim que eu uso esse perfume, eu recebo elogios e esse é maravilhoso, incrível, formidável, também tem resenha dele aqui no canal, vamos ver, outro, o Fantasy da Britney Spears, esse daqui é a edição de aniversário, então a embalagem é diferente, então essa é a primeira vez que eu recebo essa embalagem preta, mas esse sem brincadeira já deve ser o meu quinto ou sexto frasco do Fantasy, porque ele também faz parte dos meus perfumes, maravilhoso, então assim, esses três que eu mostrei são os meus top 3, em primeiro lugar o Burberry, segundo o Giacomo, em terceiro lugar o Fantasy, então sempre estou no top 3. Ai, amo gente, amo, amo, amo e não vai ser o último, tá? Esse aqui com certeza vai ser reposto. Outro que eu também compraria novamente seria o Ascent do ICMA, que esse aqui é o Soleil de Neroli, que é edição limitada, então assim, como vocês viram, eu já comprei dois frascos de uma vez só, e aí ganhei mais um, então fiquei com três frascos do Ascent, o outro primeiro já foi embora, tenho esse e tenho mais outro cheio, então assim, com certeza, se eu conseguisse encontrá-lo novamente, eu compraria mais dele, porque assim, é uma paixão na minha vida. Outro que eu compraria também seria o Silolita, também já é o segundo frasco que eu tenho. Amo de paixão, gente, um cheiro muito, muito gostoso, muito apimentado, muito sexy, muito sedutor, muito elegante e marcante e é incrível e dura vidas. Outro que eu também compraria, com certeza, e vou comprar esse ano, já falei com as meninas da loja lá, que eu vou comprar esse aqui, que é o Diesel Fear for Life Unlimited. Ai meu Deus do céu, amo de paixão, amo, 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 amo. Outro, deixa eu ver, cadê ele, que também eu compraria seria o Diesel normal, né, então os Díseis, 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 entenderam, né? O Diesel Moreninho e o Diesel Galeguinho, esses dois entrariam com certeza na minha lista. Um que eu também conheci esse ano, que eu gostei muito, que eu queria também comprar outro, seria o 540PM Madagascar, que ele tem um cheirinho que, ele não sei, alguma coisa dele, tem uma baunilha gostosa que me lembra um pouco o Silolita, ou Silolita não, o Lolita Lempica, aquele da maçãzinha roxa. que é um cheirinho de terra molhada, eu imagino assim, cheiro de chuva, cheiro de, você tá na beira da lagoa, e aquela planta, sabe aquelas plantas que ficam molhadinhas assim, quando a terra tá molhada aí, e aquele cheirinho de natureza. É isso aqui, gente, eu amo esse perfume, assim, é um cheiro maravilhoso. Então vamos lá, outro, que eu compraria também, o Moschino Hip Fizz, esse daqui já é o segundo frasco meu. Ai, gente, amo o meu cheirinho de férias, não tem nada quase, só tem isso, só tem isso aqui, mas esse aqui, com certeza também eu entraria na lista. Gente, eu tô correndo porque a bateria tá arriando, né? O Light Blue, também, que eu tô querendo comprar o maior dessa vez. Esse maravilhoso, perfeito, incrível, formidável, sexy, leve, apaixonante. Esse aqui também entraria. Vamos ver mais. O Tommy Girl, a de prep que eu falei agora no vídeo do Sábado Perfumado, que esse é o meu terceiro frasco e não será o último, que eu também compraria mil vezes se pudesse. Amo, 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 amo de paixão esse perfume, maravilhoso. É, deixa eu ver, meu gatinho lindo, miau, que, ai, meu Deus, delicioso, incrível, formidável, assim, quebrou aqui o negocinho dele, o Mzinho dele caiu. E adoro, adoro, gente, esse perfume, assim, um gourmandzinho muito gostoso, muito leve, muito tranquilo, assim, que dá pra você usar no dia a dia, muito, muito, muito gostoso. Outro que também é edição limitada, que eu compraria novamente, seria o Narciso Rodrigues. Esse aqui, que é o Musk Collection. Ai, gente, muito delícia. É sexy, ele é gostoso demais, ele é muito incrível. Aí vem os meus poisons, né, o Hypnotic Poison, com certeza. Esse aqui já deve ser o terceiro, quarto frasco que eu tenho. E esse aqui é o meu segundo, eu tenho deles. Então, com certeza, tá na lista. E daqui pro fim do ano, se Deus quiser, eu vou adquirir o maior deles, do Pure Poison e do Hypnotic Poison. Tem resenha dos dois, né, também no canal. O Edemoiselle de Givenchy, que é o meu segundo frasco. Eu já tive um, amei, de paixão, assim, é chique, elegante, fino, sofisticado. E, assim, leve, mas ele fica um cheiro agradabilíssimo. E todo mundo gosta, todo mundo comenta. Gostei demais desse, com certeza entraria. Vem os meus splashes, Amber Romance, Vanilla Lace, que eu já perdi as contas. De quantos eu já tive, eu já deve ter o décimo, quinto, sei lá. Décimo quinto, décimo sexto, Vanilla Lace e Amber Romance, que eu amo. Um nacional que eu comprei, eu amei muito, foi o Super Estilo da Latura, que ele é bem docinho. Ele é bem, ele é, assim, bem pro dia a dia. É um docinho super fresco, marcante, muito gostoso. Dura também um bocado na minha pele, que eu gostei muito. Vamos lá. O Isseymiak, meu irmão, esse aqui, virou xodó agora, assim. Quero demais pra minha vida. Esse tá acabando já, que foi aquele desapego que eu ganhei. Mas eu vou correr atrás de outro. O Edmervelle, da Hermes. Porque ele tem esse cheiro exótico, cheiro de maresia, cheiro de praia, de... É até um pouco salgado o cheiro dele. Mas é um cheiro que, quando ele assenta na sua pele, ele fica formidável. Ele fica incrível, maravilhoso. E todo mundo elogia, é incrível. Esse daqui também é o terceiro frasco que eu tenho. Que é o Marina de Bourbon. E, provavelmente, também não vai ser o último. Porque esse é o cheiro da Gabi, é o cheirinho que ela gosta. E, por último, que eu peguei aqui, foi o Wonderstruck. Que eu acho ele muito gostoso também. Um cheirinho de fruta, muito leve, muito gostosinho pra você usar no dia a dia. É muito gostoso. Então, esse aqui também tá na minha lista para as próximas aquisições, quando acabar. E eu acho que é isso aí, gente. Eu fiz um vídeo bem rápido, porque também a bateria do celular tá já nas últimas. E aí eu vou aproveitar e botar logo pra carregar. Mas tá respondida a tag de quais os perfumes que eu compraria novamente. Não entrei em detalhes neles, porque a maioria eu já fiz resenha aqui no canal. Certos que eu não fiz. Em breve, vocês vão ver no sábado perfumado. Tá certo? Um beijo enorme. Obrigada por terem me tagueado também pra fazer essa... Responder essa tag. E tá aí. Então, depois eu quero saber de vocês. Quais os perfumes que vocês gostariam de repor? Quando, se por acaso, os seus perfumes todos acabassem. Primeiro, eu teria um troço, né? Eu ficaria logo paranoica, louca, pirada. Eu já vivo dizendo assim, que se entrar ladrão na minha casa... Que leve a casa toda, mas desde meus perfumes. Né? Porque assim, poxa, são assim, queridos na minha vida. E eu não quero perdê-los pra ninguém. E tá aí, respondida. Tá certo? Beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo sábado. Tá? Tchau, tchau.